Recentemente eu passei pela experiência de ler um mangá que eu não queria, e depois que eu li eu falei, beleza, eu quero muito mais disso. Só que isso não vai ser possível, porque eu li ele em Shokukinosoma Vol. 3. Na verdade é um one shot que está aqui dentro, da Shun Saeki, ou do Shun Saeki, que é o desenhista de Shokugeki. O que acontece? Eu comprei esse volume, que estava lendo na minha história de Shokugeki, mas quando chegou um dos dois últimos capítulos, eu vi que era um one shot que não tinha nada a ver com o Shokugeki. Eu olhei a capa assim, fechei e coloquei. Aí eu estava num lugar onde não tinha nada para me fazer, e eu falei, af, eu vou ter que ler esse negócio. Aí quando eu peguei para ler, eu simplesmente adorei a ideia da história, mas infelizmente a história não foi para frente. O que acontece? Nesse mangá, nós temos o protagonista, um amigo do protagonista, e mais duas garotas. O protagonista, ele gostava muito de uma garota, que era essa garota aqui. Aí o que acontece? Ele ficava lá vendo a revista dela, porque ela é uma idol e tudo, e um amigo dele falava, olha, nem adianta você pensar e declarar para ela, todo mundo que faz isso foi rejeitado. Aí ele fica, é verdade, né, e tudo. Só que ele acaba não desistindo. Ele meio que deixa o bilhete para ela, pedindo para que ela o encontre no terraço. Aí ele estava lá no terraço, sem expectativa nenhuma que ela fosse aparecer, até porque ela é muito bonita e popular. E ele pensou, ela não vai aparecer. Aí de repente ela apareceu. Aí quando ela chegou, ele entrou em pânico, não sabia o que fazer. Aí ele teve a melhor das ideias. E ao invés de contar para ela e se declarar, ele fingiu que mandou o bilhete errado. Não, na verdade o bilhete não era para você, era para a sua amiga, sabe? Para outra garota, mas para o povo da escola. Aí a menina ficou sem reação e começou a rir. A garota achou isso muito engraçado. E capa, olha, por que eu não te ajudo com isso? Eu adoro conversar sobre o romance. E falou que ia dar conselhos para ele de como conquistá-la. Acabando uma situação muito engraçada. Da qual ele vai ficar recebendo conselhos amorosos para conquistar uma garota da garota que ele gosta. Eu achei isso muito engraçado. Mas não para por aí não. Porque todo mundo vê eles muito juntos. Então sempre depois das aulas, eles ficavam lá conversando. Ela dando conselhos sobre garotas para ele. Aí acabou que com o tempo, o papo começou a ir para outros assuntos. Porque eles ficaram mais próximos, mais íntimos. Ele acaba sabendo mais sobre ela e ela acaba sabendo mais sobre ele. E ela começa a apaixonar por ele também. Só que ela tem certeza que ele gosta da amiga dela. E ele fala, olha, eu tenho que dar um ponto final nisso. Por que? Ele não quer continuar mentindo para ela. E ele também não sabe como contar a verdade para ela. O que ele faz? Ele chama a garota que ele fingiu estar apaixonado para se declarar. Ele explica para ela toda a situação. Falou, olha, me desculpa porque eu acabei te usando, né? Porque eu fiquei numa situação complicada e não sabia como fazer. A garota só fala, olha, da próxima vez se declara para a pessoa certa. Aí ele vai lá começar com a menina que ele gosta e conta para ela que foi rejeitado. E ela fica, olha, agora eu que estou apaixonado e você vai ter que me ajudar. Então agora a garota vai receber conselhos do cara que ela gosta para conquistar o cara que ela gosta. Isso na verdade foi uma desculpa para ela manter relação com ele. E a história acaba aí. Eu achei isso muito legal. Eu queria uma história maior sobre isso. Eu fico imaginando que tipo de coisa dá para fazer com isso, sabe? Porque é uma trama muito engraçada. Onde os personagens estariam dando conselhos para a pessoa que eles gostam conquistar outra pessoa que na verdade é ele mesmo, sabe? Eu acho que isso daria uma comédia romântica muito boa. Infelizmente, né? É só um one shot, né? Eu não conheço nenhum anime com matemática assim até onde eu me lembro. Mas eu achei que valia aqui a curiosidade. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, comente, compartilhe. Veja outros vídeos, ative o sininho. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui!